Atenção, negociação neste momento em uma casa lotérica O bandido, esse é o circuito, eu quero a negociação Agora pra gente acompanhar porque ele fez essa mulher refém, isso Polícia chegou lá Não machuca ela, porra Ela tá pra baixo Acê, só quero uma pistola Acê, só quero uma pistola Só quero uma pistola Bora negociar Bora negociar Não dá pra mim, não Já dá pra mim, descavado Joga a parte e vem com a mão pra cima Tudo vai sair, tá tudo certo Eles vão repetir esse pessoal Tá, fica lá Bora negociar Guarda teu nome Ninguém vai acabar Tira, tira, tira com eles Tira a pessoa da linha Tira a pessoa da linha Tira, tira as pessoas da outra Para mais Tira a pessoa da linha Fica ai, fica ai, vem pra caramba Fica ai, fica ai Fica ai, fica ai Olha lá, ele mantém a mulher refém, mas o final desfecho disso aí foi bom, viu? Foi positivo, já que o homem de 25 anos foi preso depois de roubar uma moto e fazer a funcionária dessa lotérica como refém. Cadê o circuito que mostra o suspeito invadindo o local, pulando o balcão e rendendo a mulher? Olha lá, a mulher foi ameaçada o tempo todo com uma faca durante a negociação com policiais militares. O criminoso pediu dinheiro e pediu também uma arma. Depois ele se rendeu e foi preso. A funcionária da lotérica foi liberada sem ferimentos. O homem que foi preso já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. O caso aconteceu lá em Manaus. Agora, o que impressiona é o que ele pediu durante a negociação, né? Ele pediu dinheiro e pediu uma arma. Ele que estava armado com uma faca, ao ser rendido ali, ele pede também uma arma. No final, conseguiram render ele, ele foi preso e depois liberaram a mulher sem nenhum ferimento. Graças a Deus.